Fala galera, beleza? E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends no nosso canal E trarei para vocês novidades quentíssimas do servidor avançado, beleza? Primeiro, eu queria deixar aqui essa informação bacana Vamos ter um evento relacionado ao ano novo chinês Vai ser estilo aquele que nós tivemos ação de graça Onde você também vai poder enviar comidas ou objetos para os seus amigos E eles também vão poder enviar para você qualquer item que quiserem E também o que vocês solicitarem, tranquilo? E tem um limite por dia de recebimento de 5 itens por dia E aí o que acontece? Os prêmios que vocês vão poder ganhar são A exemplo do anterior, que teve ação de graça que rolou skin Do Franco, da Mia e do Estes Este aqui vai te dar o Super Aventureiro Também vai poder te dar a skin do Lapu-Lapu É a lâmina ancestral do Lapu-Lapu e a lança de Ossos Dragão do Moscov Bom, além das skins você também poderá ganhar tickets e pacote de teste de skins Vão ter 50 tickets mais pacote de teste de skin de 3 dias 50 tickets mais pacote de teste de skin de 1 dia E 50 tickets mais pacote de teste de skin de luxo de 1 dia Tranquilo? Além da ceia, né? Vamos dizer que a ceia tem algumas comidas e alguns itens de ano novo Teremos também esses fogos de artifício Até que você vai poder completar algumas quests e ganhar diariamente Com o login do game, compartilhar duas vezes no Facebook ou VK as partidas E também jogar duas partidas com amigos, modo clássico, ranqueado ou rixa Com isso você vai poder trocar também por prêmios E outra novidade é o Valentine's Day O dia dos namorados gringos Vai vir com essas novas skins fantásticas Que vamos testá-las daqui a pouquinho Tá? Logo após essa explicação aqui Beleza? E aí nós vamos ver os efeitos especiais da skin da Mia e do Alucard Especiais aí de dia dos namorados Pra quem não sabe, né? O Valentine's Day é dia 14 de fevereiro, né? O dia dos namorados gringos Nosso é em junho Nossa, uma curiosidade aí pra vocês Beleza? Vamos lá Presentei um ao outro no dia dos namorados Para receber a borda de avatar limitadas Olha que fantástico O tempo do evento aqui tá 10 dias Vai durar aí 11 dias, se não me engano Beleza? 11 a 12 dias, né? E aí você recebendo esta skin Quem presentear vai ganhar a borda Isso é bacana, ó Temos a do Alucard azul 2018 E a da Mia vermelhinha aí Provavelmente seja Você escolhe, né? Ou então Provavelmente você vai poder escolher a sua borda Beleza? Essas são as grandes novidades E agora vamos testar as skins do Valentine's Day Dia dos namorados gringos Tá bom? Pessoal, agora vamos testar aqui de leve essa nova skin, né? Skin especial aí dos namorados Valentine's Day Lá no exterior E tá fantástico Eu achei magnífica Vamos começar com este itemzinho aqui De velocidade de ataque E vamos gradativamente mostrar as habilidades Não é isso? Olha só como está outra novidade aí pra vocês Olha lá Grupo da Mage tem tipo uma especificação de cada skill ali No canto da descrição Vocês podem ver aqui, ó Control A segunda habilidade Control Grupo da Mage, né? Ataque em área Buff e explosão Que é a Ultimate Olha que fantástico, né galera? Fantástico Vamos ver, ó Efeito básico, né? De ataque básico Beleza Saiu os coraçõezinhos Tá linda Demais Vamos ver aqui agora Habilidade 1 Explodiu a 1 Cheio de corações e volta Várias flechas do amor A principal Rosa claro E as demais Meio que rosa escura Meio que avermelhado Muito bonito também Vamos ver aqui agora No caranguejo O efeito da 2 Chuva de flechas de amor Pra cima deles também Flechas no tom de rosa claro E no tom de rosa escuro Tá linda Tá linda Tá linda demais A skin Forte candidato aí A compra E na primeira semana Vem no valor especial É de 30% de desconto Ela vai sair por 500 e pouquinho Diamantes Né? E tá fantástico Assim como as demais skins especiais Que estão saindo aí Olha só Bora habilitar a Ultimate aqui Pra ver como é que tá Se tá com algum efeito especial Diferente, né? Próxima skill Que nós vamos testar Será do Alucard Também Com esse tema Dos dias dos namorados 2018 Tranquilo? 2 A 1 Olha só E Vamos lá Vamos soltar lá pra cima do Grock Chegar lá explodindo tudo Pra cima dele Não sei se tá fazendo a voz do vento Acho que eu vou fazer a voz do vento mesmo Crítico bacana aí Vou chegar explodindo tudo Soltar a 1 A 2 Inspirar e Ultimate Olha a última Coraçãozão aí Explode Ela fica Rosa Meu Deus Muito bonita Gostei Bacana, bacana Gostaria de saber a opinião de vocês Sobre essa skin E já vai deixando like Pra fortalecer Não esquece do like, tá? E agora Vamos para a skin Do Alucard Nothing lasts forever We can change the future Vamos lá galerinha Agora desta vez Com a skin do Alucard Vamos testar essa skin fantástica E aí o bug da sombra saiu Não sei se vocês perceberam aí No teste da skin da Mia Não tava com sombra E eu coloquei no máximo o gráfico Agora Já está com a sombra Já estamos com esse novo mapa Fantástico Nosso servidor Beleza? E agora vamos testar Essa skin aqui Que tá linda, maluco Tá linda demais Vamos lá Habilidade 1 Efeito especial Ação no chão Muito bonito Vamos farmar um pouquinho Pra habilitar A2 E a ultimate Vamos dar um gank Lá em cima Pra poder Vamos lá Soltar mais uma vez A1 Explode flores Em volta Bacana Bacana As skins estão cada vez melhores Os efeitos estão cada vez Mais geniais 2 Flores Também pra tudo quanto é lado Ataque básico Vamos lá Ataque básico Avermelhado E saindo também Corações Fantástico Vamos lá em cima Agora na Leslie Farmar aqui Level 4 Nós podemos Habilitar o ultimate Olha só Olha só Ficou no céu Graças a bomba da Leslie Fantástico Vocês puderam ver o efeito Aí no céu Começou a dar um lagzinho De FPS Normal 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 2 novamente Vários corações Vamos logo Vamos lá em cima Vamos pegar o ultimate 4 Mas normal 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 Ultimate já habilitado Vamos testar aqui No caranguejo Pronto Ficou o efeito de coração Ele meio que rosa E a onda aí Seria de sangue Várias pétalas de rosa Muito maneiro Gostei muito Caramba Que skin Fantástica Vamos voltar Ir pra cima Da Leslie Testar esses efeitos Só diminuir o gráfico Só um pouco Pra ver se melhora O lag Pulei 2 A ultimate Não voltou ainda Beleza Vamos pular aqui Rapidão Olha Leslie tá vindo Eu vou dar um salto Deixa eu esperar ela voltar Saltei Ficou no céu De novo 2 Pra limpar o wave De minions Travadeira Beleza Vamos ver a ult Utei Ativei a ult Ficou com o marcado No coração 2 E caí Outra passiva Matou Mas tá tudo travado Olha o efeito Da ultimate Que lindo Vamos dar só mais uma ult Com o efeito no máximo Com o gráfico no máximo Espero que não trave mais Meu Deus Tá travando demais Pra gente ver Como é que ficou bacana A onda A lâmina que ele solta A onda de Pétalas no caso Pra que a gente não viu No mapa Todo No range Todo Vamos lá Tentar ativar aqui Nos minions No minion não vai Ativei Dois Vamos ver a wave Sai um coração No meio Sai um coração No meio Da wave Tá travando demais Então é isso galera Que fantástica Essa skin Também está Estamos aí Sai um coração A wave Com pétalas E um coração No centro Muito bonito Muito bacana Também Gostaria de agradecer A todos Que estão assistindo Deixa o like Comentem E se inscreva no canal Se está inscrito Para os próximos vídeos E próximas lives No canal Muito obrigado Para todos vocês E tchau Vamos dar mais uma ult Que está fantástica Olha só O coração explode Lá em cima Beleza É nóis Tchau